Música Chefes da facção criminosa PCC presos na fronteira com o Paraguai foram deportados para o Brasil Os chefes da facção criminosa brasileira PCC no Paraguai Hugo de Lain Lário, HG Endro Henrique Brito e Lucas Felipe Soares que foram presos em Pedro Juan Cabaleiro, cidade paraguaia que faz fronteira com Ponta Porã acabaram sendo deportados para o Brasil HG tem mandados de prisão aqui por associação ao tráfico tráfico de drogas e porte ilegal de armas enquanto Endro Bento e Lucas Soares são subordinados de HG Os três criminosos foram presos na noite de sábado em uma casa de luxo Vídeos que registraram o momento da prisão mostram um imóvel de alto padrão onde os criminosos foram presos Eles tinham armas de grosso calibre, veículos, dinheiro e joias que foram encontradas durante a operação conjunta entre a Polícia Federal e a Polícia Nacional do Paraguai HG é apontado como responsável por coordenar ações de pistoleiros na fronteira O trio é suspeito de participação em homicídios no Paraná e em Santa Catarina Segundo as autoridades, as mortes teriam relação com disputa entre facções criminosas O médico morto em São Paulo foi dopado e agredido após reagir a um assalto em sua residência A suspeita é que os criminosos conheciam a vítima O médico Aurélio Tadeu de Abreu, de 48 anos, morto na última quinta-feira foi dopado e agredido após reagir a um assalto O crime ocorreu dentro da casa do profissional em São Bernardo do Campo A polícia apura se um dos suspeitos conhecia o médico Ele teria premeditado o crime e chamado os outros dois envolvidos que foram presos para participar Em depoimento, os suspeitos contaram que o objetivo do grupo era roubar o médico Eles socializaram junto antes e chegaram a ministrar substâncias na bebida da vítima para que ela pudesse perder os sentidos Vídeos registrados por circuitos de segurança mostram a movimentação de suspeitos em frente à residência da vítima Ainda de acordo com a polícia, uma das imagens mostra o médico saindo para comprar mais bebidas e cigarros com uma mulher que participava do crime Um suspeito de 29 anos foi preso e confessou a participação no roubo seguido de morte O carro usado para levar a mulher até a casa foi localizado com o suspeito Ela também foi presa e confessou envolvimento no assalto Mas negou participação na morte do médico Após sofrer pane, um avião de pequeno porte pousou no meio de uma rodovia no interior de São Paulo neste domingo Um vídeo gravado por um motorista mostra o momento em que um avião de pequeno porte faz um pouso forçado no meio da rodovia Demar Pereira de Barros, em São João da Boa Vista De acordo com a polícia rodoviária federal, a aeronave sofreu uma pane no motor Ninguém ficou ferido As imagens mostram quando o avião modelo PITS experimenta o sem marca e matrícula pousou no meio da pista Naquele momento o fluxo de veículos era baixo e nenhum chegou a ficar perto da aeronave Segundo a polícia rodoviária federal, o avião colidiu contra uma placa de sinalização Quando se dirigiu para o acostamento da rodovia Mas o piloto saiu ileso O Centro de Investigações de Acidentes da Aeronáutica já está investigando o caso Em Araçatuba, interior de São Paulo, um homem foi preso suspeito de esfaquear a esposa e atear fogo na casa Segundo o boletim de ocorrência, a vítima pediu socorro aos vizinhos Que acionaram o serviço de atendimento móvel de urgência A mulher foi levada para Santa Casa A polícia militar também foi chamada e quando chegou no local, o suspeito ateou fogo em um sofá e em uma cama Para tentar impedir a entrada dos policiais De acordo com o registro policial, a PM conseguiu controlar o fogo O suspeito teria dito aos policiais que cometeu o crime para que a esposa parasse de atormentá-lo O homem teve queimaduras nas mãos, pescoço e cabeça Ele foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio e incêndio e encaminhado para a cadeia de Penápolis Em Bertioga, litoral norte de São Paulo, um açougue foi interditado após misturar carnes estragadas para vender Um açougue foi interditado e teve aproximadamente 100 quilos de alimentos inutilizados Após ser alvo da vigilância sanitária de Bertioga O vídeo divulgado nesta segunda-feira traz a denúncia de que o estabelecimento também misturava carnes estragadas e as vendia aos clientes O vídeo que circula nas redes sociais é narrado anonimamente por uma pessoa que alega ter trabalhado no estabelecimento e registrado irregularidades No conteúdo, o homem cita que os funcionários misturam as carnes passadas e mostram os alimentos sendo arrastados em caixas no chão durante a limpeza do local No conteúdo, o suposto ex-funcionário alega ainda que os contratados são instruídos a lavar peças de carne com cloro para que fiquem branquinhas E inclusive jogar sal na linguiça para conservar o aspecto fresco do alimento Que nojo! E o Brasil News volta daqui a pouco Nós voltamos já! E o Brasil News volta daqui a pouco